A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou e a partir de agora, pacientes internados em hospitais poderão receber a visita de animais de estimação. Nove da manhã e o mais novo funcionário do hospital chega para mais um dia de trabalho. Dá só uma olhada no crachá do figurinha. Este é o Buster, um golden de 8 anos que desde 2017 já atendeu mais de 100 pacientes aqui do Rio de Janeiro. O Buster é um sinoterapeuta, mas aí você de casa deve estar se perguntando o que faz um cão sinoterapeuta. Ele é responsável por trazer uma interação com os pacientes do hospital, muitas vezes alegria, naquele momento mais difícil. Só que para ele estar aqui, precisa de uma série de exigências. Tem que estar limpinho, tomado banho, vacinado. Aí sim, ele pode finalmente trabalhar. Os primeiros pacientes do dia chegam. Dona Azuleika, que se recupera de um AVC, parece adorar a consulta. Ao lado dela, seu Moacir, de 82 anos, interage e se emociona. O senhor Moacir, adora cãozinho, animal, gosta do Buster? Gosto, gosto de tudo quanto é animal. Você se emociona um pouquinho? É muito carinho que recebe do bichinho? Existe um benefício claro para alguns subtipos de pacientes, alguns pacientes com AVC ou com sequelas motoras graves, em que oferecer a terapia com o cachorro desde que assistida e com os devidos cuidados de saúde, o paciente tem sim um ganho a longo prazo. Ela estimula a movimentação do paciente para que realize a caminhada ao lado do cachorro ou do outro animal. Ela estimula a redução de depressão também nos pacientes. Ela estimula a linguagem do paciente, principalmente no sentido que ele é estimulado a se comunicar com os pacientes. Olha, o Buster, ele tem dois funcionários, sim, o cãozinho, é o Bruno e a Gi. Na verdade, uma grande brincadeira, eles são os proprietários, os donos do Buster. E vocês, dão o tempo de vocês, além do animal, para ajudar o próximo? Explica isso para a gente. É basicamente isso, porque o nosso ganho é a satisfação de fazer o bem. E o que a gente faz é só trazer ele, porque assim, o bem que ele faz para as pessoas, para os outros, para os pacientes, é simplesmente ele estar aqui. Ele fica super ansioso, parece que ele já sabe o dia que ele vem e fica na expectativa. E quando chega aqui também já é super bem recebido, os pacientes já estão esperando o Buster chegar. Depois de um dia inteiro de trabalho, o cãozinho adora se divertir na praia. Como bom carioca, também se amarra em frescobol e bater aquela bolinha. A fisioterapeuta destacou os benefícios e cuidados que todo paciente deve ter antes dessa consulta canina. Eles vão interagindo, eles melhoram, eles pedem para sair do quarto e acabam melhorando, né? O cão aqui é realmente o melhor amigo do homem. Na última terça-feira, uma lei foi aprovada na Câmara Municipal aqui do Rio. Baseado nela, animais, não só os cães, poderão permanecer nas unidades de saúde por período pré-determinado. E é claro, respeitando regras das unidades. A integração vai ajudar no tratamento de muitos pacientes internados. Indico para todos, eu acho muito bom, está sendo muito bom para a recuperação da minha mãe. E eu acho que um pouquinho também, eu acredito que os animais são capazes de amar também, né?